Nada mal ganhar um short doll, uma camisola da Rope, hã? O que você acha? A Rope está com uma promoção que está valendo a pena você comprar presentes, se presentear na linha de camisolas, short dolls, pijamas, com 60% de desconto. Eu vou dar dois exemplos aqui, olha, ao preço de R$ 75,00, mas este short doll, olha que graça, com detalhe em renda, com botões na frente, principalmente se você vai fazer cirurgia agora nas férias, né? Bem confortável, o caimento dos pijamas da Rope, eles são assim fora de série. Olha o detalhe em renda também na lateral. E o bacana é que este shortinho, não sei se dá para mostrar assim, ele é levemente mais compridinho atrás, então fica muito melhor, mais confortável ainda. Olha essa camisola que linda! Ai, adorei a cor dela. Também R$ 75,00. Agora, melhor de tudo, a cada R$ 200,00 em compras aqui na Rope, você participa da campanha Natal Todo Dia Rope. Você recebe uma raspadinha. E aí tem vários prêmios. Você já recebe na hora o seu presente, quando você compra acima de R$ 200,00 aqui na Rope. Agora, olha que lindo este short doll nude. Olha, com detalhe em renda aqui na lateral também, né? Mais para baixo. Olha que delicadeza. E olha a alcinha, super delicada e com regulagem também a alcinha. Está vendo? Olha os shorts. Também com a renda aqui na lateral. Ai, adorei! Super bonito. Um bom presente. Deixa eu colar o preço aqui, que esse eu não colei. Olha, R$ 80,00. Está ótimo e cai muito bem. Tem opção também deste macaquinho curto. Olha, ele é manga longa. Olha, para a mulher que dorme com ar-condicionado, ou para um dia mais fresquinho. Olha, também tem os botões na frente. Super confortável. Ai, achei linda. Adorei a cor também. O preço dele, olha, R$ 79,20. Também, ele é levemente mais compridinho atrás. Tem mais e mais modelos nesta promoção de pijamas aqui na Rope. Quanto antes você vier, maiores serão suas chances de levar mais. E com um presente, então, quem não gosta de ganhar um pijama, né? Principalmente um pijama com caimento Rope. Dá uma passadinha por aqui. Ai, você já participa da campanha Natal Todo Dia Rope. A cada R$ 200,00, você recebe um cupom. E aí, ou melhor, não é cupom, é uma raspadinha. Você raspa e já ganha um presente na hora. A Rope fica aqui no Shopping Piracicaba, no térreo do Shopping, no L1, ao lado do Emporio Body Store, aqui, quase em frente à Fast Shop.